Fala Feras, tudo bem com vocês? O nosso bate-papo de hoje vai ser a sequência daquilo que nós já vimos falando Peneiras E hoje nós queremos falar sobre conhecer o jogo Conhecer sobre a tua posição dentro do jogo no dia da tua peneira Então, não saia daí, nos acompanhe até o final Vamos para a nossa vinheta Dando sequência naquilo que nós temos falado nos últimos vídeos sobre peneiras Hoje nós queremos falar especificamente sobre a posição do goleiro O que você precisa saber, o que você precisa entender Para que no dia da tua peneira você possa ter sucesso E possa alcançar o resultado desejado que é ser aprovado Então, nos acompanhe até o final Eu sou o Fabio Luciano, eu sou um ex-atleta de futebol profissional Hoje eu sou um agente licenciado pela CBF Trabalho cuidando da carreira de atletas Então, nos acompanhe e vamos em frente Então, quais são as principais características que os clubes buscam de um goleiro A primeira característica, eu diria que é a estatura Hoje, por uma questão de mercado A estatura influencia bastante Se você for um cara alto, um cara grande Com certeza, a primeira coisa que você vai chamar a atenção do avaliador É pela tua estatura A segunda, pela tua liderança dentro de campo É importante que você fale o jogo todo Que você oriente os teus companheiros Que você exerça uma função de liderança Que você saiba aquilo que você está falando Não é falar um monte de besteira Mas que você possa orientar taticamente a tua defesa Que você possa saber aquilo que você está falando Para que favoreça a tua equipe E uma terceira característica Que também é muito importante É a questão da agilidade Você precisa ser um goleiro ágil na saída do gol Você precisa ser um goleiro rápido na reposição de bola São características que podem chamar a atenção do avaliador E que podem trazer o benefício De você ser selecionado por ter Algumas características básicas Que os clubes procuram Agora nós vamos falar sobre O posicionamento do goleiro dentro de campo Você precisa ter uma postura O goleiro tem uma visão privilegiada do jogo Lá de trás você consegue observar tudo o que está acontecendo Você consegue orientar os teus companheiros Então é importante que você entenda Essa função dentro de campo Como um orientador Como alguém que Vai falar Vai enxergar aquilo que está errado E vai orientar os teus companheiros da maneira correta E por último O fator que você precisa entender É sobre a saída de bola Um bom goleiro Ele tem uma visão privilegiada do jogo Ele consegue fazer uma leitura do jogo E a reposição rápida A saída pelos lados É muito importante Você chamar o teu zagueiro Para que ele abra E te dê a opção de você sair jogando Ou você sair jogando diretamente Com o lateral É claro que você precisa fazer Uma leitura daquilo que é a melhor opção no jogo Entendeu? Para que você não Não saia de maneira errada E gere um contra-ataque contra a tua equipe Mas que geralmente É a saída pelos lados É o que é mais simples E é o que chama a atenção E é o que gera menos erros Você também pode sair pelo lado oposto Pelo lado contrário De onde você está reiniciando o jogo Chamando o teu zagueiro Numa peneira Numa avaliação Muitas vezes Ninguém conhece o outro Então é a questão Que nós falamos da liderança De você chamar a atenção Pedir Olha Abre aqui Que eu vou sair jogando com você Outra possibilidade De sair jogando É com o teu lateral Do teu lado oposto Que também Se você as vezes Tem uma boa quebrada de bola Você pode iniciar um jogo Um jogo rápido Puxar um contra-ataque Uma quebrada de bola Se você bate muito bem na bola Vai chamar a atenção do avaliador São coisas básicas Mas que chamam a atenção Então você precisa ver Aquilo que é a tua melhor A tua principal característica Na tua posição E você precisa pôr em prática Porque isso vai fazer a diferença Na hora que ele estiver te observando Isso vai fazer a diferença Na qualidade do teu passe Na qualidade do teu raciocínio rápido Para fazer uma leitura rápida do jogo E buscar a melhor opção Para reiniciar o jogo Para puxar um contra-ataque Isso é muito importante E por último Você também pode sair Eu não tenho possibilidades O adversário está marcando Não tenho como sair Você não vai se complicar Você vai jogar a bola lá no centroavante Para que aí Ele possa fazer um pivô Ele possa desviar Para um atacante de velocidade Que possa entrar Mas você vai buscar jogar a bola lá na frente Na melhor possibilidade Para que o teu companheiro Receba essa bola E dali possa se reiniciar Alguma jogada Possa criar alguma situação Em benefício da tua equipe Então Cada momento do jogo É importante que você faça Essa leitura Para que você possa buscar As melhores opções E para que você possa definir Rapidamente E possa reiniciar o jogo Rapidamente Uma coisa que é Eu diria que é proibida É você reiniciar o jogo Pelo meio Aqui no vídeo Nós vemos Um jogo reiniciado Com o volante Mas a mesma coisa Pode acontecer Com o zagueiro É o lugar mais perigoso Para você reiniciar o jogo Se essa bola for roubada O time adversário Vai estar Na cara do gol Então isso pode ser Uma falha grave Que numa avaliação Se você reinicia Um jogo rápido De maneira errada Às vezes o campo é ruim O campo não é o ideal As condições não são ideais Você não conhece O teu companheiro E ele acaba perdendo a bola E acaba te prejudicando Então não reinicie pelo meio Procure sempre o lado dos campos E outra questão Que é importante É a tua reposição rápida Quando a bola vier do lado direito Uma bola cruzada Uma bola chutada Quando você tiver o controle da bola Você pegou a bola Procure sair pelo lado oposto Geralmente Geralmente Aquele vai ser o lado Onde vai estar mais livre Para que você dê sequência Numa jogada rápida Então é isso Espero que as nossas dicas Possam ser úteis Para você Dentro da tua função Dentro da tua posição Que você possa ter Êxito no dia da tua avaliação Que você possa Ser aprovado Possa entrar na categoria De base de um clube Possa fazer muito sucesso Possa ser o início De uma carreira promissora Que Deus te abençoe Tenha foco Te prepare Saiba que é um caminho Difícil pela frente Mas que você possa ter Bom ânimo Possa correr atrás Do teu sonho E certamente Deus vai te abençoar E vai dar tudo certo Também gostaria De te convidar A você dar um like Aí na nossa página Do Facebook Se você puder Compartilhar Com teus amigos Convidar você A se inscrever No nosso canal Do Youtube Para que você possa Sempre estar recebendo Novidades A cada vídeo novo Que nós estivermos Postando E a ideia desse canal É poder trazer dicas E poder te ajudar A no futuro Eu ser um grande Atleta de futebol Profissional Tá bom Um grande abraço Tchau, tchau